A investigação sobre a morte do menino de Apucarana, que caiu de um prédio no final de semana, será conduzida pela delegacia de Londrina. Voltamos a falar com o Silvano Brito sobre esse assunto. Cid, esse garoto, ele faleceu no sábado. Portanto, o boletim de ocorrência foi feito no plantão policial. A delegacia de polícia que vai investigar o caso, o doutor Jaime de Souza, recebeu o procedimento na manhã desta segunda-feira e inicia então essa investigação. Só para relembrar o caso, esse garoto que foi sepultado agora por volta das 10 horas da manhã aqui em Apucarana, onde ele morava com a mãe, estava na casa do pai. Os pais são separados, ele estava em visita ao pai no final de semana e ali no apartamento que fica na rua Borba Gato, ele estaria escovando os dentes, apoiado ali ou debruçado na janela, a gente não sabe ao certo. Ele acabou se desequilibrando e teria caído então do terceiro andar. Os vizinhos ouviram os gritos de desespero do pai e implorando por ajuda, falando ali do filho daquela situação que o menino havia batido com a cabeça. Ainda com vida, esse pai então levou esse garoto até o hospital, mas onde infelizmente o menino acabou falecendo. O delegado de polícia informou que ao iniciar o procedimento, ele vai agora ouvir as pessoas, pegar os laudos da criminalística. O corpo foi antes encaminhado ao IML para ser periciado, para verificar ali o que teria acontecido, quais os ferimentos desse garoto. E agora então, o doutor Jaime, ele inicia a investigação desse caso, que tudo indica de que é um acidente. Mas ele não descarta a possibilidade de que esse caso, a partir das investigações e conforme essas investigações forem surgindo ali elementos, ele pode talvez encaminhar para uma outra delegacia. Mas ao que tudo indica, pelos relatos ali do pai, pelas circunstâncias, é de que realmente foi um acidente. Agora, se esse acidente, houve ali uma falta de responsabilidade, quem vai falar isso é a investigação da polícia, é o delegado. Portanto, laudos periciais, oitivas de testemunhas e tudo isso para que seja levantado aí o inquérito, seja feito o inquérito desse caso, dessa criança, que infelizmente faleceu ao cair do terceiro andar de um prédio em Londrina. E aí, o sepultamento que ocorreu hoje cedo, aqui em Apucarana, onde esse garoto, filho único do casal, morava com a mãe, Cid.